Olá, seja bem-vindo ao Página 99, eu sou a Carolina e eu sou a Lívia e hoje a gente vai falar sobre O Grande Sertão Beredas, do João Guimarães Rosa. Bom, gente, o João Guimarães Rosa foi um escritor, médico e diplomata brasileiro, nascido em 1908 em Cordesburgo, lá em Minas Gerais. O Rosa começou a escrever bem cedo, ele diz que o primeiro livro dele foi um livro de poemas, mas aí com o tempo a sua carreira de diplomata foi tomando mais e mais do seu tempo até que se passaram dez anos antes que ele retomasse a sua carreira literária, sua escrita. E nesse retorno à literatura ele abdicou da poesia, ou pelo menos da poesia profissional, como ele diz, a fim de buscar a poesia verdadeira. Então ele começou a escrever contos. E é isso que ele escreve o livro Sagarana, que é de contos e que foi publicado em 1946, quando ele tinha 38 anos. Esse livro foi bem recebido pela crítica na época. O livro de hoje, O Grande Sertão Beredas, é publicado dez anos após Sagarana, então ele é de 1956, ele é o único romance do João Guimarães Rosa, é um livro importantíssimo em língua portuguesa, um dos mais importantes em língua portuguesa, e é esse livro que é considerado a sua grande obra-prima. Em 1956, ele publica também O Corpo de Baile, que é outro dos livros mais importantes dele. Teve algumas pessoas que reconheceram de imediato a importância de Grande Sertão Beredas quando o livro saiu, mas a sua recepção não foi consenso. Pra vocês terem uma ideia, teve uma reportagem que saiu na revista Leitura, e o nome dessa reportagem era Escritores que não conseguem ler Grande Sertão Beredas. E aí tinha vários escritores da época falando que não tinham conseguido passar das primeiras páginas do livro, fazendo várias críticas, dizendo, por exemplo, que era uma imitação de Ulisses, do James Joyce, e que não era um livro feito pro leitor comum, e muito menos um livro feito pro leitor do futuro, que, eventualmente, a linguagem usada aqui nesse livro seria inacessível. De fato, a linguagem usada em Grande Sertão Beredas causa bastante estranhamento no começo, é uma linguagem que é difícil até mesmo pra intelectuais, pra pessoas cultas, quanto pra pessoas comuns, leigas. Só que essa aqui é uma linguagem que também causa muito encantamento, quando tu se permite sentir o texto, sentir a poesia que tem aqui, e, principalmente, talvez, entrar no ritmo da fala do narrador, porque, como a gente vai comentar, é um texto muito baseado na fala, né, na linguagem oral. E eu acho que essa atitude de ir com a mente aberta pra sentir o texto, pra entrar no ritmo dele faz toda a diferença pra ler Grande Sertão Beredas, porque se tu for pensando que é um livro super difícil, super inalcançável, isso sim pode prejudicar a tua experiência. Bom, e já que a linguagem é tão importante para esta obra, vamos começar falando sobre ela. A linguagem que o Rosa usou aqui costuma ser vista como o aspecto mais intimidador, mais desafiador desse livro, e como o Davi Arriguti Jr. vai dizer no texto que foi incluído aqui no final, a linguagem usada aqui é uma grande mistura. Ele fala assim, O fato é que encontramos, na base da linguagem, o falar regional do norte de Minas, certamente muito estilizado, de combinação com latinismos, arcaísmos tomados ao português medieval, indianismos, neologismos, termos aproveitados e adaptados de múltiplos idiomas, do inglês, do alemão, do francês, do árabe, etc. Vocábulos cultos e raros, bebidos nos clássicos portugueses, elementos da linguagem das ciências, e sabe-se lá de que fontes mais. De fato, o Rosa era um grande conhecedor de línguas, ele era poliglota e ele estudava gramática também, e isso é muito curioso quando a gente pensa que, na verdade, o que ele faz aqui é subverter a gramática normativa e as convenções da língua o tempo inteiro, a fim de amplificar o potencial expressivo das palavras. Numa entrevista, ele disse assim, No fundo, enquanto vou escrevendo, eu traduzo, extraio de muitos outros idiomas. Disso resultam meus livros, escritos em um idioma próprio, meu, e pode-se deduzir daí que não me submeto à tirania da gramática e dos dicionários dos outros. Tem um comentário do Cavalcante Proença, que eu encontrei no livro Para Ler o Grande Sertão, do Luiz Carlos Rocha, que, pra mim, traduz esse encantamento que a linguagem do livro vai exercendo sobre o leitor, ao passo que ele avança na leitura. Ele diz que as palavras que o Rosa usa estão ali pra manter o leitor em permanente vigília, como se a língua fosse algo vivo mesmo, algo que se move, que tá sempre mudando, que sempre pode te surpreender, e que essa linguagem vai causando no leitor a sensação de uma língua nova, infundida de vitalidade. Mas não são só as palavras que causam estranhamento e que quebram regras da gramática normativa. A própria estrutura das frases, a ordem das palavras, a pontuação também, tudo isso funciona de uma maneira muito particular aqui na fala do nosso narrador, que é o Riobaldo, e funciona de uma maneira que vai ganhando vida dependendo da abertura do leitor diante do texto. Tem uma dica que eu acho que ajuda muito pra quem for ler, ou já leu, sentiu dificuldade, que é ler em voz alta. O meu primeiro contato com o João Guimarães Rosa foi com o livro Primeiras Histórias, que é de contos, e eu já tinha notado, né, que a linguagem oral era muito presente ali, na influência do estilo dele, então ler em voz alta, ler com ritmo, com entonação, realmente ajudava muito pra entender os contos, e aqui eu acho que isso se aplica também. E isso de ler em voz alta faz todo sentido quando a gente pensa que realmente o que a gente vai ler aqui é uma fala, é a fala desse narrador, o Riobaldo, que tá rememorando e contando toda a sua vida pra esse visitante que chegou na casa dele, e que, no entanto, nunca aparece no texto, ele não tem voz aqui, esse visitante. O livro abre contra a versão, já indicando que se trata de uma fala, né, e tem uma situação dialógica ali instaurada, então é um diálogo que vai acontecer mesmo, só que, como eu disse, o outro, né, o interlocutor do Riobaldo, ele não fala, só o Riobaldo fala. Então, apesar de ser uma situação de diálogo, o que a gente vai ler, de fato, é um monólogo. Esse monólogo, aliás, é ininterrupto, não tem divisão em partes, em capítulos, em episódios, nada disso. Começa com a travessão, só vai terminar quando o Riobaldo parar de falar. E isso não quer dizer que o interlocutor não converse, não responda, não faça perguntas, até porque tem coisas que o Riobaldo vai dizer que a gente percebe que são em resposta ao interlocutor. Só que a gente só escuta a parte do Riobaldo, ininterruptamente, do início ao fim. E vale notar, já que a gente comentou lá no início, que tinha gente que dizia que era imitação de Ulisses, do James Joyce, que a presença do travessão, que a presença dessa situação de diálogo, já marca a diferença do monólogo interior. O que a gente tem aqui não é um monólogo interior, tal como em Ulisses. E sim, é uma fala marcada pela linguagem oral, por gírias, por maneirismos e dialetos de certas regiões, aqui de Minas, né, do sertão especificamente. Então, totalmente diferente. Agora, falando um pouco sobre a estrutura, a estrutura parece muito simples. É um monólogo que vai do início ao fim, e aí tem esse cara, né, esse ex-jagunço contando a sua vida para um outro cara. Só que não é simples assim, justamente por ser baseado na fala, né, na linguagem oral. O que acontece é que, como o Riobaldo está contando as suas memórias, as suas reflexões, então as suas reflexões do presente, junto com as memórias do passado, ou com reflexões do passado, que daí ele compara com as suas reflexões do presente, e aí ele está contando algum episódio específico, e daí ele já dá uma dica do que vai acontecer depois. Entende? Tem, assim, vários vai e vens. Então, acaba sendo uma coisa não linear, porque isso é muito particular de contação de história oral, né? Quando a gente está contando uma história, a gente às vezes avança, depois volta. Então, não é simples. Acaba sendo uma coisa meio circular. Tem várias digressões filosóficas aqui também. O Riobaldo pensa muito sobre as coisas, reflete muito sobre os acontecimentos, sobre coisas abstratas, metafísicas. E aí também tem a questão do interlocutor, que, como eu disse, a gente sabe que às vezes ele fala algo porque o Riobaldo responde. E essa interferência do interlocutor dele, por mais que ele seja invisível, acaba também influenciando nesse vai e vem, nessa coisa circular da estrutura do livro. Bom, gente, para começar a falar sobre o enredo, sobre a história que vai ser realmente contada aqui, eu me sinto na obrigação de ler para vocês esse anúncio. Quando o livro foi lançado, saiu esse anúncio, né? Provavelmente no jornal. E aí diz assim, Quando você ler esse livro, não passe adiante o seu enredo. Deixe aos outros o prazer de descobrir o grande Sertão Veredas. Então, assim, tem alguns acontecimentos bem grandes aqui. Tem reviravolta, né? Enfim, reconhecimentos, toda aquela coisa da tragédia, do Aristóteles. Tem aqui. Essa parte eu vou deixar para depois, então vai ter aviso de spoiler quando chegar nessas partes grandes. Mas mesmo aqui no começo, tem coisas que eu fui ler sem saber e foram uma surpresa e foi uma experiência muito boa. Então, aí fica de vocês, né? Eu não vou contar nada enorme do enredo, mas às vezes é bom ir sabendo nadinha, assim, e daí depois volta aqui para ver os nossos comentários e conversar também nos comentários. Bom, o Riobaldo, quando ele começa a contar a sua história para esse visitante, ele já é um velhinho, com reumatismo, está sentado em casa, não faz muita coisa, ele é herdeiro de terras, ele tem ali algumas propriedades. Só que antes dele ser esse velhinho com reumatismo, ele foi um jagunço na sua juventude. Então, é sobre a sua infância e sobre a sua entrada no mundo da jagunçagem que ele vai contar para o visitante. O espaço no qual a história se passa, como o título já dá a entender, é o sertão brasileiro que abrange ali parte de Minas Gerais, de Goiás e do sul da Bahia. O Riobaldo conta a sua história de uma maneira muito fragmentada, muito tortuosa, fazendo aqueles vai e vem, aquela coisa circular que eu comentei agora há pouco, mas de maneira resumida, assim, muito resumida, porque acontece muita coisa aqui. O que acontece é que, quando ele é bem jovem, a mãe dele morre, então ele vai morar com o seu padrinho, o seu Lurico Mendes, e ele começa a estudar, então ele se interessa pelas letras, por poesia, e ele acaba virando professor de um homem, de um fazendeiro, chamado Zé Bebelo, que tem a intenção de acabar com a jagunçagem ali na região. Então, o Zé Bebelo tem esse grupo, né, que vai, que pretende acabar com a jagunçagem, e o Riobaldo acaba se juntando a esse grupo, é um grupo armado, né? E aí, nessa época, ele acaba conhecendo o Hermógenes, então ele escuta várias histórias sobre esse homem, o Hermógenes é um personagem bem importante aqui, porque tem a coisa do pacto fáustico aqui em Grande Sertão Veredas, e com o Hermógenes, em relação ao Hermógenes, é a primeira vez que a gente vai ver essa coisa do pacto sendo mencionado, né, na história, porque já vai abrir o livro com ele ruminando sobre diabo, sobre pacto, sobre essas coisas. Então, na história, o Hermógenes é muito importante, porque tem esses rumores de que ele teria feito o tal pacto com o diabo. O Hermógenes também é importante, porque, de maneira simplista, talvez, ele é o antagonista terreno dessa história, e eu digo o antagonista terreno, porque tem outros antagonistas aqui, antagonistas abstratos, por exemplo, dentre os quais, a própria ideia do diabo é um deles. Só que, eventualmente, de combater os jagunços, o Riobaldo passa a ser jagunço. Então, ele vai se juntar com o grupo do Joca Ramiro, que é, assim, um cara que tem uma fama enorme ali no Sertão, que ele é muito bravo, ele é muito bom, enfim. E quando ele se junta ao grupo do Joca Ramiro, ele vai reencontrar uma pessoa que ele conheceu quando ele era pequeno, e que ele chamava só de o menino, com M maiúsculo mesmo. Esse menino é o Reinaldo. Ele conheceu o Reinaldo quando ele era criança, eles atravessaram um riozinho juntos, e ele ficou, assim, muito encantado com esse menino, com a coragem dele, com os olhos dele. Então, ele queria que esse menino gostasse dele, ele não queria se separar desse menino quando ele conheceu ele, mas eles se separam, passam vários anos sem se ver, tanto que ele nem sabia o nome do menino, chamava ele assim. e aí, depois de muitos anos, eles se reencontram e se tornam muito amigos, melhores amigos. Tem um momento aqui que o Reinaldo vai confidenciar para o Riobaldo que o nome dele, na verdade, não é Reinaldo, é Diadorim. Então, desde o início, é pelo nome de Diadorim que a gente vai conhecer esse personagem. Então, para a gente, é o contrário, né? Primeiro, o Riobaldo conhece ele como Reinaldo e depois como Diadorim e a gente conhece primeiro ele como Diadorim e depois descobre que todo mundo chama ele de Reinaldo. Muito cedo, a gente vai perceber que o sentimento do Riobaldo pelo Diadorim vai muito além dessa camaradagem de jagunços. O Riobaldo ama o Diadorim, o Riobaldo deseja o Diadorim e ao mesmo tempo em que ele reconhece esse amor e esse desejo, ele também nega porque, como poderia, no contexto de jagunço, no contexto do sertão, dois homens saírem de mãos dadas se amando, certo? Então, ele reconhece e ao mesmo tempo reprime esses sentimentos. E mesmo reprimindo esse sentimento, é essa ligação com o Diadorim que vai fazer com que o Riobaldo se aventure pelo sertão por tantos anos, que ele passe por tantas coisas no sertão porque, na verdade, ele tem muitas dúvidas quanto a essa escolha de vida que ele fez. Então, na verdade, é essa ligação com o Diadorim que o mantém ali fazendo, vivendo essa vida. Um ponto muito crucial da história que também vai ter várias dicas desde o começo de que aconteceu, mas vai levar um tempo pra gente entender realmente o que aconteceu, é que o Jó Caramiro, o chefe dos jagunços desse grupo do qual o Diadorim e o Riobaldo fazem parte, ele é assassinado. Por quem? Pelo Hermógenes que eu comentei antes e por um outro homem chamado Ricardão. Então, como eles traíram o Jó Caramiro, assassinaram ele, a partir daí eles ficam conhecidos como os Judas. Então, é assim que muitas vezes a gente vai ver o Riobaldo falando sobre eles. E tem um detalhe que eu não comentei antes, mas agora é o momento certo, porque o Diadorim é filho do Jó Caramiro, ele era filho do chefe dos jagunços. Então, pra ele, essa traição, todos ficaram, assim, né, não acreditaram naquilo Louis queriam vingança, mas pro Diadorim é pessoal, é muito mais sério. Então, a partir daí, a gente vê que a jornada do Diadorim é muito sobre conseguir essa vingança, perseguir o Hermógenes e encontrar ele, encontrar o Ricardão também, matar eles, fazer vingança, e aí a gente vê que o Riobaldo vai seguindo ele nesse caminho, muito porque ele se importa com o Diadorim porque ele acaba entendendo que pro Diadorim ter paz, os outros dois, né, os Judas, tem que morrer. Então, ele tá disposto a fazer isso aí nessa busca por esses dois homens. Mas, será que o Riobaldo tem o que é necessário pra concretizar essa vingança? Bom, o próprio Riobaldo se questiona sobre isso e esse questionamento nos leva pra alguns pontos muito centrais sobre o Riobaldo, sobre a personalidade dele, sobre vários questionamentos que ele tem acerca de coragem, de medo. Então, agora a gente vai entrar na parte mais das digressões filosóficas do Riobaldo que, como eu disse lá no começo, são muito presentes aqui. Então, o que o Riobaldo faz quando ele conta pra esse visitante a história da sua vida é que ele tá rememorando e contando em busca de um sentido. Ele tá tentando entender a vida dele, como ele acabou fazendo as coisas que ele fez, se esse era realmente o caminho certo e se ele seguiu o destino o que era dele. Sobre isso de buscar sentido, ele diz assim, eu queria decifrar as coisas que são importantes e estou contando não a história de um sertanejo, seja se for jagunço, mas a matéria vertente. Queria entender do medo e da coragem e da gã que empurra a gente pra fazer tantos atos, dar corpo ao suceder. É como se ele tentasse extrair da sua vivência a substância metafísica dessa vivência, digamos assim, como se ele tentasse extrair a essência da sua vida pra conseguir explicar, enfim, a sua vida e também o mundo e as coisas do mundo. Mais ou menos como o Rosa faz quando ele escreve, tentando extrair a substância metafísica à essência da língua. O Riobaldo, desde cedo, com o seu interesse pelas letras, pela poesia, já demonstra esse caráter mais inquisitivo, questionador, curioso e sedento não tanto por conhecimento, eu diria, meio que como um fausto, assim, mas por compreensão. Tem muitas digressões aqui que vão ser, por exemplo, acerca do bem e do mal, o que é bem e mal, como a gente pode encontrar essas coisas no mundo, nas pessoas, na natureza e se dá realmente pra fazer essa distinção. E claro, né, o bem e o mal aqui nesse livro são personificados na figura de Deus e do diabo. O resultado desse tentar extrair a substância metafísica da sua vida de jagunço vai mostrando pra gente que o sertão do Riobaldo na verdade é o mundo. O sertão é toda parte até dentro da gente e por isso o grande sertão veredas tem esse caráter tão universal apesar de ser extremamente particular e clássicos, né, grandes obras costumam fazer isso, retratar algo muito particular, um contexto muito particular, mas ter ali a abertura pra explorar o universal e não importa de que tempo tu é, de que contexto tu é, se tu ler aquilo ali, tu vai conseguir entender a jornada daqueles personagens. Muito dessa busca por sentido do Riobaldo tem a ver com o Diadorim, então ele se pergunta por que ele conheceu o menino quando ele era criança, por que ele seguiu, né, o Diadorim pelo sertão afora, como esse encontro definiu a sua vida e o que teria acontecido se eles não tivessem se conhecido. Essa paixão impossível entre os dois dá origem a passagens muito marcantes, muito bonitas sobre amor e amizade e é até curioso no começo ver como tem toda essa meiguice no meio da bruteza da jagunçagem. Então, ele pensa coisas, ele fala coisas que contrastam muito com essa imagem imponente que ele tem, ele é o melhor atirador do grupo, então apesar de ele ser muito inquisitivo, pensar muito, ter muitas dúvidas sobre medo e coragem, se ele é corajoso ou medroso, pros outros ele passa essa imagem de, nossa, ele é o melhor atirador, ele é esquisito, ele é introspectivo, é melhor não mexer com eles, sabe, então ele passa uma imponência e aí tem essa meiguice no meio, né, dessa imagem, mas é algo que fica só pro leitor e pro visitante dele ficar sabendo, né, ele não exteriorizava isso de nenhuma forma, só que faz sentido esses opostos convivendo, porque justamente os opostos convivendo e a ambiguidade das coisas são pontos muito importantes de Grande Sertão Veredas. Entrando nessa questão da mistura, o romance abre com o Riobaldo se perguntando acerca da existência do diabo, então ele vai se perguntar se o diabo existe como uma coisa por si só, como mal encarnado, ou se o diabo existe nas coisas, misturado com as coisas, e se na verdade o mal não seria uma característica latente em tudo e não a influência do diabo. tem uma frase aqui do Riobaldo que eu acho que toca muito bem nessa questão da mistura, da ambiguidade e também na questão de a gente às vezes não conseguir definir o mal, não conseguir entender ele como uma coisa por si só e às vezes ele está misturado com outras coisas e às vezes não ser completamente mal, o mal misturado com o bem, então ele fala assim, pra mim essa fala dele já demonstra a consciência que ele tem sobre a maleabilidade e ambiguidade de tudo, que as coisas não são fixas e bem delimitadas, que elas são passíveis de transformação e que elas estão contaminadas por essa mistura. No texto da Valnice Galvão que está incluída aqui nessa edição também, que aliás tem muitos textos bons de apoio no final, saia essa edição aqui, vale a pena, ela fala sobre essa questão da ambiguidade, da mistura, sobre o fluxo, né, que as coisas estão sempre mudando, que elas estão sempre passíveis de transformação e ela vai falar sobre isso focando nos causos que o Reobaldo vai contar e essa é outra coisa muito característica da linguagem oral, né, da fala, que é tu começar contando uma história e aí nada, começa outra história no meio, então tem a história do Reobaldo, mas ele também vai contar alguns episódios que ele ouviu falar de outras pessoas e aí a Valnice Galvão vai dizer que esses causos que o Reobaldo conta, eles são ilustrações concentradas dos problemas metafísicos que o Reobaldo investiga, então a gente tem aqui o caso do Pedro Pindó, do Aleixo e da Maria Mutema e esses causos que o Reobaldo conta, como o do Pedro Pindó, do Aleixo, da Maria Mutema, tem em comum justamente o tema da ambiguidade. Nessas histórias o bem e o mal estão misturados, às vezes um se confunde com o outro ou um acaba se transformando no outro, como é o caso, acho que é na história do Pedro Pindó, que eu acho que ele tinha um filho muito mal, o menino era terrível assim, e daí ele e a mulher começam a bater no menino, e aí o casal começa em dado momento a sentir prazer em bater no menino, então aí tu vê que eles começaram punindo o mal, mas depois começaram a ser o mal, a ter o mal, na sua ação de sentir prazer de bater no menino, e o menino por sua vez, que antes era ruim, que fazia tipo bicho sofrer, coisa assim, agora é ele que tá sofrendo, e daí eu acho que o Reobaldo até fala, ah, ele sofria como um menino bonzinho, então não é, como eu disse, bem delimitado, o problema é que o Reobaldo não suportava essa mistura, ele não suportava essa ambiguidade do mundo, olha só o que ele diz, que isso foi o que sempre me invocou, o senhor sabe, eu careço de que o bom seja bom, e o ruim ruim, que de um lado esteja o preto e do outro o branco, que o feio fique bem apartado do bonito e a alegria longe da tristeza, quero os passos todos demarcados, como é que posso com esse mundo? A vida é ingrata no macio de si, mas transtrasa a esperança mesmo do meio do féu do desespero, ao que este mundo é muito misturado. No texto do Ariguchi, que eu já tinha comentado o que tem aqui, ele também vai tocar nessa questão da mistura, e ele vai dizer que a questão da mistura está intimamente ligada com a ideia do demoníaco, e ele vai dizer também que o próprio Riobaldo já tem uma, um caráter demoníaco, digamos assim, uma interioridade demoníaca por causa da sua divisão, ele tem muitas contradições dentro de si, ele tem esses quereres e não quereres, um brigando com o outro, o sentimento e depois a repressão do sentimento, enfim. E um exemplo muito claro da divisão que existe no Riobaldo é simplesmente a sua divisão entre ser um jagunço, ser um homem bruto, um homem das armas, ou ser um poeta, um homem das letras. O Arriguti também vai comentar algo muito interessante sobre gêneros, então ele vai falar que a questão da mistura pode ser vista até mesmo nos gêneros que coexistem em Grande Sertão Veredas. Ele fala que tem algo de tragédia, como eu comentei antes lá sobre Aristóteles, reconhecimento e reviravolta, tem isso aqui. Ele diz que também tem algo de romance de formação, porque a gente vai ver o Riobaldo toda a vida dele, ele se desenvolvendo, as ideias dele se desenvolvendo, e no texto do Roberto Schwartz, que também está aqui, ele vai identificar o gênero épico, lírico e dramático, tudo coexistindo aqui em Grande Sertão Veredas. Então ele vai dizer que o gênero lírico a gente pode ver na linguagem poética utilizada, o gênero épico a gente pode ver na história que o Riobaldo vai contar, que é essa história cheia de aventuras e os próprios causos que ele vai incluir dentro da sua própria história também tem remonta, a tradição épica, e o gênero dramático a gente vê na situação dialógica na qual a história pode ser contada, nesse diálogo, nessa fala que acaba servindo de moldura, digamos assim, para a história que a gente vai de fato acompanhar. Ainda sobre os opostos que se misturam, que se confundem, o Riobaldo pensa muito sobre coragem e medo, como eu já tinha comentado. A questão da mistura é especialmente interessante aqui quando a gente pensa que a coragem não é a ausência do medo, mas tu ter medo e tu fazer mesmo assim. Então os dois realmente coexistem, apesar de serem em teoria opostos. E é quando o Riobaldo deseja a coragem a ponto de eliminar o medo completamente, pendendo muito mais para a temeridade do que para a coragem, que acontece uma grande ruptura nele mesmo e também acontece um ponto alto aqui da história, um ponto crucial. Ao longo do romance, como eu falei, ele vai expressar várias vezes a dúvida sobre a vida que ele está levando, se é essa vida de jagunço mesmo que lhe cabe, porque parece que ele pensa assim em termos de tem um destino, tem um caminho certo que é meu e eu não tenho certeza se eu estou seguindo esse caminho certo que está destinado para mim, sabe? E nessa de questionar se o caminho que ele está seguindo é o correto, ele vai pensar muito sobre coragem. Só que coragem é algo aberto, né? A gente pode precisar de coragem para fazer de tudo, coisas boas, coisas ruins, enfim. Tem um momento que ele se pergunta até se a coragem do Diadorim, porque a coragem do Diadorim foi uma das primeiras coisas que ele notou, foi parece o que fez ele ficar tão hipnotizado com o menino quando ele conheceu o menino lá no Rio na sua infância. Então ele se pergunta em dado momento se a coragem do Diadorim é de Deus ou do Diabo, porque ele é tão corajoso, é tão intenso, é tão constante que não dá para saber. E aí entra aquela coisa de não conseguir distinguir as coisas, de estar tudo muito misturado. O próprio Robaldo às vezes vai associar a coragem à sua vida de jagunço, a pegar em armas, a sair nessas longas caminhadas e viagens que eles fazem, às vezes passando fome, passando frio, passando calor, enfim. Então, às vezes, coragem para ele é essa vida, mas às vezes parece que a coragem assume até um caráter de transcendência para ele, como quando ele diz assim, tu não acha que todo mundo é doido? Que um só deixa de doido ser em horas de sentir a completa coragem ou o amor ou em horas em que consegue rezar? Então parece que a coragem, como uma forma de deixar de ser doido, de deixar de estar inserido no caos do mundo, a coragem seria uma forma de transcender esse caos. Outra fala do Reobaldo muito marcante sobre coragem é essa daqui que também puxa mais para um lado existencial e não tanto de, sei lá, ser capaz de pegar em armas, enfim. Então ele fala assim, O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais, no meio da alegria e ainda mais alegre ainda no meio da tristeza. Só assim, de repente, na horinha em que se quer, de propósito, por coragem. Será? É engraçado como depois de falar assim com tanta segurança, né, O que é a vida que é da gente, é isso, é isso. Aí depois ele termina com Será? Quer dizer, sempre tem essa dúvida na cabeça dele, sabe? Por isso que eu digo que ele é muito inquisitivo, muito questionador, muito dividido, né, por dentro, como diz o Arriguti. Bom, gente, agora a gente vai entrar na parte com spoilers do vídeo. Então, se tu não sabe o que acontece nessa história, eu recomendo fortemente que tu pare por aqui e volte depois, porque eu imagino que deve ser muito bom chegar nesse final sem saber dos spoilers, se bem que a gente vai partir de mais ou menos metade do livro em diante agora, porque assim, eu peguei spoiler no início da leitura, mas eu queria muito não ter pego, porque deve ser muito bom terminar esse livro e ser surpreendido, mas enfim, enfim, estou avisando para que ninguém tome spoiler desse livro, porque sério, sério. Bom, continuando o raciocínio interior, é no momento de intensa dúvida e inquietação e incerteza que o Riobaldo vai recorrer ao pacto com o diabo. Então, tinha toda aquela história do Hermógenes que tinha feito um pacto e desde que o Riobaldo ouviu isso, aquilo ali ficou na cabeça dele, sabe, ele se perguntando, é possível, mas será que o diabo existe mesmo? Então, tem uma noite que ele simplesmente vai para as veredas mortas, eu acho que é o nome, se eu me lembro bem, e aí ele faz o tal do pacto e é por causa desse pacto, mas eu penso que talvez seja muito mais pela personalidade inquisitiva em busca dessa essência, dessa coisa metafísica da vida, que o Rosa disse numa entrevista que o Riobaldo é como um fausto sertanejo, uma espécie de fausto sertanejo, referenciando, então, o mito fáustico e essa aspiração infinita de sempre querer mais, de sempre querer entender as coisas e esse querer entender também implica em ter certo controle sobre as coisas e é aí que está o perigo. Bom, enquanto o Riobaldo está lá fazendo o pacto, o que ele pede é para vencer o Hermógenes quando o encontro derradeiro acontecer, só que fica muito aberto se acontece de fato um pacto ou não, tanto para o leitor quanto para o próprio Riobaldo. E é aí que a gente entende esse interesse excessivo até do Riobaldo investigar a existência do diabo até o início do livro, que ele começa se perguntando se ele existe ou não, porque no fundo ele também quer saber se ele fez o pacto ou não. E talvez essa coisa de querer saber se o pacto aconteceu ou não por parte dele também seja querer saber se o que ele consegue fazer até onde ele consegue levar a coragem dele ou até onde a sua coragem consegue o levar foi por conta dele mesmo, foi mérito dele ou foi por causa dessa entidade que estava ali auxiliando ele em troca da sua alma. E também é questionar de novo o mal que existe no mundo. Isso é o diabo que infecta as coisas, que influencia as coisas ou de fato são características das próprias coisas que tem esse lado traiçoeiro, destrutivo e ruim. Mas tendo acontecido ou não um pacto tem uma parte do Riobaldo pequena que seja às vezes maior às vezes menor que acredita que aconteceu sim um pacto que ele foi firmado e pra mim é essa parte do Riobaldo que acredita no pacto que acredita no diabo que o leva a se transformar tão drasticamente depois dessa noite. A Valnice vai chamar atenção pra como o Riobaldo tem essa vontade de impor uma ordem e um controle sobre o mundo de anular as ambiguidades e a incerteza o caos do mundo e é como essa vontade de dominação e de controle que acabam conduzindo ele até o demoníaco. Ela coloca então que nesse pensamento Deus simbolizaria o fluxo de tudo essa mudança inevitável até o caos porque não e por outro lado o diabo e mais especificamente o pacto com o diabo seria o oposto do fluxo seria a estagnação porque é só através do pacto que tu consegue a certeza se tu não tem o pacto se tu não recorre ao demoníaco tu não tem como saber o que vai acontecer amanhã porque tu tá ali submisso ao caos do mundo só que é justamente esse caos a ambiguidade a mistura que aterrorizavam tanto o Riobaldo então o pacto seria impor uma certeza à incerteza do mundo as coisas que são inerentemente caóticas no final gente acontece enfim a grande batalha que foi esperada pelo livro inteiro entre o grupo do Riobaldo ele acaba virando chefe já tinha sido oferecida a ele essa vaga antes mas ele não queria ele só queria seguir ordens ele não queria mandar só que depois do pacto ele muda completamente ele fica autoritário ele fica cruel então ele acaba subindo chefia e ele gosta de ver aquele volume de homens seguindo ele fazendo o que ele manda então muda completamente e aí no final tem o encontro então do grupo dele de jagunços com o Hermógenes o Diadorim é claro luta e é o Diadorim grande spoiler agora tá então cuidado é o Diadorim que vai matar o Hermógenes só que nesse matar o Hermógenes o Diadorim acaba morrendo também e agora aquela paixão impossível do Riobaldo se torna realmente impossível não porque ele ainda não tá pronto pra avançar nesse sentido mas porque realmente agora o Diadorim não é mais o grande reconhecimento que acontece no final do livro e que aproxima muito o grande Sertão Veredas de uma tragédia com toda aquela questão do reconhecimento que também traz uma reviravolta no final é que o Diadorim é na verdade uma mulher então quando eles vão lavar o corpo então o Diadorim já está morto quando eles vão lavar o corpo eles percebem que é o corpo de uma mulher e aí é que o Riobaldo percebe que aquela paixão impossível na verdade era possível e impossível ao mesmo tempo o tempo todo o que torna a história deles a relação deles muito mais trágica porque se ele soubesse disso talvez ele não tivesse se condenado tanto por gostar do Diadorim e aqui vocês percebam como o tema da mistura também está presente muito no Diadorim porque é homem e mulher ao mesmo tempo é possível e é impossível então o Diadorim é um grande símbolo também dessa ambiguidade tipo personificada a cena em que o Riobaldo descobre que o Diadorim na verdade era uma mulher é muito tensa intensa é de cortar o coração ele se joga em cima do corpo ele chama de meu amor ele chora ele fica assim acabado ele fica doente mesmo sabe fisicamente de tão esgotado emocionalmente que ele fica com aquilo e não à toa essa é tida como uma das histórias de amor mais trágicas da literatura né porque assim é triste sobre essa coisa da ordem da desordem dos opostos e do Riobaldo querendo controlar as coisas e também sobre o Diadorim o Antônio Cândido fez um comentário que eu achei muito interessante ele falou assim depois de ter recebido todas as influências do mundo ele chegou a um ponto que é expresso pelo pacto com o Diabo em que ele adquiriu a capacidade de dominar esse mundo de dominado ele passa a dominador depois que ele domina o mundo ele é de novo dominado porque ele perde o que ele mais queria que era de Adorim a última palavra do romance é travessia e logo depois tem o símbolo do infinito bem grande assim e travessia nos remete à travessia do sertão que é o que a gente vai ver por toda a história que o Riobaldo vai contar e como a gente viu o sertão aqui também simboliza o mundo simboliza nós mesmos então é a travessia é a exploração do mundo e de nós e também traz a imagem da travessia do rio porque o rio é um símbolo muito importante aqui em grande sertão veredas porque ele simboliza esse fluir eterno esse fluxo constante até essa mudança essa mistura essa incerteza esse caos então a travessia traz tudo isso que é tão importante temas tão importantes do livro numa palavra só e aí falando em rio na importância do rio da água a gente vê também a importância da palavra veredas aqui no título porque veredas além do sentido de caminhos também são pequenos cursos de água que existem aliás justamente no sertão brasileiro tem um momento bem no comecinho do livro olha aqui pra vocês verem que o Reobaldo fala assim um está sempre no escuro só no último derradeiro é que clareiam a sala digo o real não está na saída nem na chegada ele se dispõe para a gente é no meio da travessia eu adoro como todas as ideias mais importantes do livro já estão presentes no começo assim nas primeiras sei lá cinquenta páginas talvez então é sério isso é muito incrível porque reler esse livro deve ser muito incrível tu vai perceber que tudo de grandioso que existe aqui que vai ser ilustrado de várias formas depois já é dito com frases super simples ou às vezes nem tanto pelo Reobaldo lá no comecinho quando ele começa a contar a história para o visitante e isso tanto é que tem um momento aqui antes da metade que o Reobaldo fala assim para o visitante então ele já diz né que é só rever tudo que ele falou até ali que já está tudo ali já foi tudo dito bom para finalizar o vídeo eu queria retomar essa conversa sobre mistura e fluxo e mudança trazendo uma fala do Reobaldo que de novo se dá bem lá no comecinho mas parece que sintetiza uma das mensagens talvez principais do livro que é a seguinte Mire, veja o mais importante e bonito do mundo é isto que as pessoas não estão sempre iguais ainda não foram terminadas mas que elas vão sempre mudando afinam ou desafinam verdade maior é o que a vida me ensinou e isso que me alegra um montão e sobre Grande Sertão Veredas era isso pessoal se tu já leu esse livro conta pra gente nos comentários como foi a tua experiência o que tu achou daquela grande reviravolta no final sobre o Diadorim por favor não coloquem spoilers nos comentários mas podem falar se foi muito surpreendente se pegaram um spoiler porque isso aconteceu com a gente enfim se foi muito difícil fazer essa travessia lidar com a linguagem do Riobaldo do Rosa enfim compartilhem a experiência de vocês que a gente vai adorar saber mais sobre isso e é nós esperamos que vocês tenham gostado dos nossos comentários que a gente possa ter ajudado de alguma forma a tua experiência com essa obra tão importante da literatura brasileira e mundial nós gostaríamos de agradecer os nossos apoiadores o apoio de vocês é essencial para a gente manter esse canal no ar e continuar trazendo conteúdo para cá então muito obrigada e de verdade e se tu que está assistindo gostaria de receber conteúdos exclusivos e ainda apoiar o trabalho que a gente já faz aqui no YouTube o link vai estar na descrição por esse vídeo é isso muito obrigada por assistir até aqui e a gente se vê no próximo tchau